Manuel Tilman, que é a situação atual do Timor-Leste, o primeiro-ministro retira a carta de missão, mas se ela garante a governação neta ou termina o mandato. Também o parlamento nacional tem uma mudança na coligação anterior, lá existe uma. Nunes, Manuel Tilman afirma que o impasse político tem uma mudança, se a rota vai gerar a governação, tem uma mudança. Uma luta política direta, que é o Timor. O Timor hoje em dia não é uma mudança do político. A gente não tem uma mudança, mas quando a gente não tem uma mudança, 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 tem uma mudança. O problema é que a gente não tem uma mudança. O orçamento do Timor-Leste, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, tem uma mudança, tem uma mudança. O orçamento de 2020 se aguenta o do décimo de dezembro de 2020. O orçamento de 2021 tem que apresentar o Parlamento Nacional no dia 15 de outubro, a lei das Finanças Públicas. O orçamento de 2021 tem que apresentar o Parlamento Nacional no dia 15 de outubro. O orçamento de 2021 tem que apresentar o Parlamento Nacional no dia 15 de outubro. O orçamento de 2021 tem que apresentar o sentido contrário ao senso da aceitação. O sentido contrário ao senso da aceitação não é essa ideia, mas a rejeição. Com esse ponto de vista ainda não, Itabel considera que é constitucional. Agora, o termo retiranerasi, que é a Constituição também, Itabel considera, Itabel entende com esse ponto de vista constitucional, com esse ponto de vista político, mas a Itabel encaixa ou enquadra a Constituição, só Itabel entende sentido contrário ao senso da aceitação, que é a rejeitação. A legislatura foi. A política toda, a lei foi a eleição antecipada. A lei foi a eleição antecipada, agora a lei ainda está fazendo a moção de censura. A lei foi. 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 Ele apresenta o orçamento geral do Estado de 2020. Nem from do Parlamento Nacional. E a quarta semana também Kanye, o primeiro-ministro e oitavo governo constitucional retiram e pedindo demissão, Miriam apresente o chefe-Estado e, ao fim, em fevereiro, o terminado foi. Mas quem não é antes onde o Partido CNRT conseguem liderar a coligação e Leonardo Nahfati em aliança-majoria parlamentar. Há muito co-partido junto, PD, UDT, PUDD no frente mudança. Há muito cadeira todo o número de sinhado, não dar maioria. Há de responder a opção chefe estadunidense. Há muito suado o partido político, será que ele tenha um acento parlamentar, atuado o movimento. Além de ne partido Fretilin, o PLP, Há muito cadeira todo o número de sinhado, não dar minoria e a parlamento nacional. Assim, na Unacordo, Plataforma, Entendimento, IDA, não darmos a alternativa a atuado o impasse político, bem rir a chefe de Estado, foa confiança. Mas, beto agora, a chefe de Estado, se dá o que foa ter decisão ruma, bem certeza política, nem existe, e a Timor-Leste. Fátima Pereira, Jacinto Fouca, GMN.